Aí eu falei, caramba, eu gosto do Matheus, do jeito que ele... Putz, eu quero o Matheus, sabe? Enfim, aí vi o presente, fiquei super feliz que ele me deu um presente de surpresa. O bilhete eu não entendi, se ele me amava ou se ele me odiava. Era tipo assim, ontem já foi, amanhã quem sabe, pra sempre vou lembrar. Era isso. Eu falei, o que isso quer dizer? Você me quer, você não me quer? Não, eu não lembro exatamente, mas não era... Tinha todo um motivo, né? Tinha, lógico. Lógico, eu sou, meu, é que é... Não dá ponto sem não, né? Poeta, filho, que poeta. Mas foi com a letra dele ou foi um cartão que eu tinha comprado? Ontem já foi, amanhã talvez, pra sempre que seja. Não, não era comprar, acho que ninguém venderia um cartão escrito que ele escreveu. Que ele não tinha sentido mesmo. Eu vou achar quando ele estiver falando e vou mostrar. Mas enfim. Mostra pra gente ver o que ele queria falar. Ontem já foi, hoje, talvez, amanhã, pra sempre. É tipo isso que eu vou mostrar, gente, sério. Mas aí, aí eu fui pra minha festa de aniversário e, de repente, ele chegou de surpresa. Aí eu falei, gente, que fofo. Só que ele falou, só vim aqui te dar um abraço. E deu um abraço e foi embora. Bem enigmático, assim. Mas deixou o presentinho? Não, o presentinho eu já tinha deixado em casa. Ah, deixei na portaria. Então foi a segunda surpresa do dia. Ah. A terceira foi que daí eu fui pra casa, umas duas da manhã. Sei lá, quando foi umas três da manhã eu tava dormindo e eu direto sonhava que o interfone tocava. Aí eu falei, nossa, tô saindo de novo com isso, eu não vou levantar da cama. Aí tocou, tocou, tocou. Eu morava no primeiro andar do prédio e eu comecei a ouvir muito barulho dele falando, alguém falando. Aí eu falei, meu, acho que é o Matheus, atendi o interfone, era ele. Quatro da manhã aparecendo na minha casa, no dia do meu aniversário, depois do compromisso dele. Aí foi lindo, foi aquela cena que ele veio e me abraçou e tal, e não sei o que, nananã, e dormimos juntos e foi maravilhoso. Mas foi esse dia que vocês falaram? Não. Ah, tá. Mas foi na sequência, não, não enrolei não. Seu aniversário foi 18 de fevereiro, foi logo na sequência. Você lembra desse dia? Deve lembrar. Foi, foi na sequência. Não, eu lembro o dia que ele me pediu em namoro, que ele me levou pra jantar e ele ficava tentando falar que ia namorar comigo e não conseguia. Ah, mas é difícil. Foi, foi difícil. Porque ele ficava tentando falar, quer, você quer, você quer comer o quê? O sujeito nele, o chão... Tá mó legal, nós juntos, né? Você... Acho que nós é mó da hora. Eu acho que poderia, sei lá. Acho que ia dar certão, mano. Tipo assim, todo dia mesmo, sem ninguém, mais ninguém, só nós. Não, ele ficava, você tá ligado que a gente tem, né? Aí eu... Aham, a gente fica e quando a gente quiser ficar com outras pessoas, a gente fica com outras pessoas. Né, mas... Então, mas você tá ligada, né? Tô, eu sei o que a gente tem. Tudo certo. Aí ele foi enrolando, enrolando, enrolando. Não conseguiu pedir no jantar. Ele me levou pra jantar pra fazer isso e não conseguiu. Me pediu no carro. Mais íntimo, né? Mas é porque você tava muito nervoso, mano? Não sei, véi. Não sei, véi. Achei o bilhete. Na hora do... Deixa eu ler. Na hora ali do jantar, eu não fui. Vê se você entende e me traduz, por favor. Lê, lê, lê. Lê como se fosse o Chantau. Chã, no passado já era. No presente sempre vou falar. E no futuro nunca vou esquecer. Feliz aniversário, MV. O que ele queria comigo aí? Vamos tentar. Ó, esquece o passado. O passado já foi. Aquela notícia lá já era. Primeira etapa. Primeira linha foi, né? No presente sempre vou falar. Falar o quê? Porque ele tá falando de você pra geral, pô. Você tá presente no presente dele. Sempre, sempre. Todos os dias. É a chã, chã. E mesmo que você talvez não queira ficar com ele, ó. E no futuro eu nunca vou te esquecer. Não. Não é isso? Não? Então vai. No futuro nunca vou te esquecer. Porque assim, no futuro a gente não sabe. Então como que você vai esquecer uma coisa que você não sabe? Só que como a gente vai ficar juntos pra sempre, então assim. Não vai ter como esquecer porque tá junto. Exatamente. Caralho, aí, ó. Mas tinha que se esforçar um pouquinho. Ô, fumar uma maconha. É que quando você... O pior que na época eu fumava, né? Eu contando no Alvino. Então por isso você não pegou. Então você não pegou, se pá. Mas enfim. Mas viu como é fácil o bilhete? É tranquilo. Não, não. Pera aí. Se você tá nessa situação sem saber se o cara quer ou não, isso daqui é muito enigmático. É enigmático. É, né? Mas eu acho que, pelo que você tá falando aí, pra ele foi difícil também, tipo... Esse... Ô, quando eu fui pedir a Rafa em namoro, em casamento, em namoro, foi tipo... Eu planejei mil coisas. Só que eu pedi de supetão, assim, tipo, de impulso. Não de impulso que eu não queria, mas tipo... Tudo que eu planejei... Nada do programado. Tudo que era programado eu via passar na minha frente e falar assim... Não consigo. Aí do nada... Ou então... É, eu tenho uma inveja de aqueles casais que pedem namoro um balão, faz um monte de coisa. Ah, é difícil. É difícil pegar o momento certo. Não, e outra... É... Que assim... Você lembra como você pediu? Vamos namorar aí? No carro, no carro. Você lembra o que você fez? Não, eu lembro que a gente tava num semáforo, aí fechou o semáforo. Aí a gente começou a falar, não sei o quê. E aí eu esqueci do trânsito. Aí eu te pedi. Aí começaram a buzinar. A galera começou a buzinar. Ele falava, peraí que eu tô pedindo ela em namoro. Ah! Cara, aí você falou pro trânsito. Falei. Ah, foi mó bonito, mano. Aí a gente foi pra casa dele. A gente tava indo pra lá. A gente chegou lá e eu falei, ô, os dois estão com problema de grana. Por que que a gente vai pagar dois aluguéis? Vamos morar juntos. Só que eu não vou morar na sua casa, porque a casa dele, tipo, tinha 20 pessoas. Homens. Tipo assim, eu tava no banheiro, abria a porta, era um homem. Oi? Tudo bem? Tô aqui. Entrava no quarto, tinha outro na cama dele. Não, tipo, era isso. Era assim. Aí eu falei, na sua não tem jeito, porque eu não vou ter privacidade. Mas a gente pode morar na minha, que era muito pequena, não cabia os dois, mas a gente deu um jeito. Que foda. E aí ele falou, tá bom. Foi tipo assim, eu falei, na doideira mesmo, vamos morar junto e tá bom. No carro isso? Chegando na casa dele, fez a malinha dele e já foi. Vambora, já falei, vambora. É isso. Na mesma hora, no mesmo período de 60 segundos. Tipo, pediu pra namorar. Então quem... Ai, nossa, tudo rápido, não vai dar certo. Ai, porque foi muito rápido, por isso que terminou. Tamo junto até hoje. Quanto tempo vocês estão? Cinco anos de casados. Seis de... Seis juntos. Cinco de casados. Caramba, bastante tempo, mano. Cara, não é bastante, mas foi tudo muito intenso na nossa vida, na nossa relação. Parece que a gente tá juntos aí há 20, 30 anos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus